Um homem de 49 anos investigado pela Polícia Civil pelo crime de estupro foi preso pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais, no fim de semana. Segundo as investigações, a vítima desse homem é a filha dele. O investigado estava foragido da Justiça desde março do ano passado e foi detido em São Paulo, onde estava morando e trabalhando. Após vários levantamentos, os policiais tiveram informações de que ele havia retornado a Minas Gerais, onde foi preso. Ele foi recolhido ao sistema prisional, onde está à disposição do Poder Judiciário.